Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Valentina Garcia, filha da Stephanie Garcia E hoje eu vim fazer uma borboleta Vai precisar de 4 balões de corações de 5 legadas E 2 balões de canudo e 1 bombinha O balão de canudo pode ser de qualquer cor que você tiver Então vamos começar enchendo A gente vai encher os 2 primeiros com 6 enchidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora a gente vai apertar aqui para poder formar Assim ó gente, faz assim Coloca aqui ao meio Eu não sei dar nó, então peça as ajudas para os seus pais Então se você não conseguir amarrar Preça ajuda para quem tiver na sua casa Eu espero que dê certo Bom, eu já enchi os 2 que tinha que encher 2 Tem que ser tudo do mesmo tamanho Ou também, tudo bem se não for Mas por mais vai ficar uma borboleta Agora com esses 2 bicos A gente vai laçar Assim ó Pegue esses 2 Pegue assim ó Se você não saber Peça ajuda para os seus pais Pronto, minha mãe amarrou para mim Agora a gente vai encher mais esses 2 Só que com 2 bombadas Consegui Mas ainda bem que a minha mãe salvou Tem que encher ele inteirinho Agora a gente vai pegar Agora nós vamos fazer o corpo da borboleta Assim, coloca ela assim As partes maiores para cima As partes menores para baixo A gente vai fazer assim Pega assim, olha Coloca aqui Calma aí Coloca aqui no meio Pode ser deitado Coloca assim Tem que ser do mesmo tamanho Vai ser assim Pode apertar, tá bom? Agora a gente vai fazer o corpo da borboleta A gente vai colocar ele aqui no meio Coloca assim Coloca assim Calma aí Tem que ajustar Aí, agora a gente vai Feito aqui Faz assim Tá assim, né? Aí a gente Vem Bom, tem que ser igual Assim Assim não fica, mãe Agora a gente vai laçar Vai ficar assim Bom, a gente A gente tem que arrumar assim Tem que cortar também um pouquinho Misturar E depois amarrar aqui Que a minha mãe fez Aí vai ficar assim Tudo bonitinho Também tem que arrumar um pouco das luzes E vai ficar assim Bonita Bem fofinha Então, pessoal Gostou do meu vídeo? Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem o seu like E ativem o sininho Bye, bye Bye